Tenta achar um espaço, deu certo, a bola sobrou pro Jocinei, cortou pro meio, invadiu a grande área, ninguém tira, ele dá um tapinha na bola, ela tá indo embora, mas com desvio. Romário, tocou, recebeu no 1-2, Romário, vai invadir a grande área, toca no meio, chega no linha, desvia de primeira, dá um tapinha na bola. Rafael Santos, tá vivo o lance, Raul, levantou no meio, outra vez, o desvio de cabeça, tira Faldomiro, dominou, prendeu, ajeitou, puxou, seguiu com a perna esquerda, pro Lulinha, condição legal, levantamento feito, toque de cabeça. Balançou, gol do RB Brasil, é de Edmilson, o toque do Lulinha, o levantamento, Edmilson fez bem, fez bem, fez diferente, agora reveja, na medida, de perna esquerda do Lulinha, pra de cabeça, Edmilson, botar pro fundo do gol e abrir o placar aqui, Nona Bia Bichedi, em Bragança Paulista, 0 para a portuguesa, 1 para o RB Brasil. Esse é o RB Brasil que eu vejo jogar sempre, toque de bola, envolvente, aproximação, você vê a projeção do Lulinha, a bola foi lançada pra ele, foi um cara participativo, percebeu a entrada do Edmilson, não é à toa que Edmilson foi artilheiro do campeonato carioca no ano passado pelo Vasco. Matador, tava ali, completou, é esse, é o RB Brasil. Romário, passou do Lulinha, chegou no Edmilson, deu um chapéuzinho, finalizou, um golaço! Balançou, balançou, gol do RB Brasil, um golaço de Edmilson. Olha um tapinha na bola, um lençol no Bertucci!